Não tema. Selecione a resposta correta. O que é medo? É um sentimento de inquietação e medo que provoca a necessidade de fugir de alguém ou de algo, evitá-lo ou rejeitá-lo. Como perigoso ou nocivo. É a exasperação que você sente quando alguém te faz perder a paciência ou a calma. É um estado de calma e tranquilidade. A resposta é a primeira opção. Os apóstolos de Jesus saem em pares e ele lhes dá boas instruções, mas ele os aconselha a eles que não devem ter medo. Não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na giena tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28 De que coisas nosso estudante pode ter medo? Você sentiu um pouco de medo de se tornar testemunha de Jeová? Talvez você achasse que jamais conseguiria pregar. Ou talvez você tivesse medo de que sua família ou seus amigos ficassem contra você. Se esse tiver sido o seu caso, você com certeza consegue entender o seu estudante. Jesus reconheceu que alguns talvez teriam medos como esses. Mas ele incentivou seus seguidores a não deixar que o medo os impedisse de servir a Jeová. O que Jesus fez para ajudar seus seguidores a vencer o medo? E como você pode imitá-lo? Treine seu estudante para pregar. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar, eles devem ter ficado nervosos. Mas Jesus os ajudou. Como? Ele disse aos discípulos para quem pregar e que mensagem falar. Como você pode imitar a Jesus? Ajude seu estudante a perceber para quem ele pode pregar. Por exemplo, pergunte a ele. Conhece alguém que ficaria feliz de saber essa verdade da Bíblia? Então, ajude seu estudante a pensar numa forma simples de falar essa verdade com aquela pessoa. Jeová se importa muito com nossos estudantes. E ele ama os que são instrutores. Porque sabe de todo o esforço que eles fazem para ensinar outros a verdade sobre Deus. E aí E aí E aí Tchau, tchau.